Uma noite no cinema com a Orquestra Vila Lobos de Osasco tocando a magia do cinema. Neste vídeo iremos apresentar a música dos Guardiões da Galáxia. Espero que vocês gostem, participem do nosso canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, comentem, partirem e vivem sim nossos vídeos do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oca, 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 chaka Amém. 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 Amém.